Ainda sinto os pés no terreiro, que os teus após bailavam o péssimo. É que nas peias corre-me do asalto negro, e na lembrança-me o coisito da voto. Por isso é que os montazinhas de bruma, montas caivotas vão beijar a terra. Se no falar trago a violência das ondas, o olhar é a doçura das lagoas. É que trago a tenura das hortências, e no coração a hortência das caldeiras. Por isso é que os montazinhas de bruma, montas caivotas vão beijar a terra. Por isso é que os montazinhas de bruma, montas caivotas vão beijar a terra. Trago o roxo a saudade esta amargura, e só o vento me ecoa na longura. Mas trago o mar imenso no meu peito, e tanto o verde a indicar-me a esperança. Por isso é que os montazinhas de bruma, montas caivotas vão beijar a terra. Por isso é que os montazinhas de bruma, montas caivotas vão beijar a terra. É que nas veias corre-me, mas alto o negro, no coração a hortência das caldeiras. O mar imenso me enche a alma, e tenho o verde, tanto o verde a indicar-me a esperança. Por isso é que os montazinhas de bruma, montas caivotas vão beijar a terra. Por isso é que os montazinhas de bruma, montas caivotas vão beijar a terra.